Música Pergunta do José Roberto Pazetto, paranaense, que tem uma propriedade em Nova Bandeirantes, no Mato Grosso. Bom, pessoal, esse fazendeiro, ele disse que trabalha com gado de corte. Comprou alguns touros Nelore P.O. num leilão pela TV, só que ele não tem muito conhecimento sobre as características desses reprodutores, sobre CE, que é a circunferência escrotal, DECA 1, 2, 3 ou mais, e a classificação no índice da BCZ. O José Roberto quer mais detalhes sobre essas informações e acrescenta que só faz monta natural. A resposta a gente enviou para o craque em Zebu, o nosso amigo, o tecnista Ricardinho Abreu, e está aqui na tela. Música 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 Seu José Roberto, o melhor touro para você utilizar é realmente aquele de maior índice da BCZ, porque o índice da BCZ contempla os animais destacados nas características produtivas, que é as de crescimento, pesa, desmama, ano e sobre ano. Também características reprodutivas, como a menstruação do ciclo-frente escrotal, características de longevidade e reprodutividade ao primeiro parque, e também características maternais, para ter uma bezerrada igual essa aqui, que nasce fácil, cresce rápido e pesa mais a desmama. Então, a grande referência do seu escolher os touros, ele disse que só faz monta natural, o índice da BCZ é importante. Além do índice da BCZ, avaliado pelo PMGZ da BCZ, se eu estiver, os animais também, os touros, eles passam pelo crivo, dois crivos dos nossos técnicos de campo, que é o que está sendo realizado aqui por um técnico de campo da BCZ. Isto é, fazendo o controle da bezerrada, que é o RGN, e também fazendo uma inspeção final do RGD. Então, além da predição dos valores genétricos dos touros, que vai ter o índice da BCZ dentro do PMGZ, é fundamental essa avaliação visual, essa avaliação morfológica, que é feita por quem participa do PMGZ, como é o caso aqui do Nenê Machado, na fazenda da Aquaro Sul. Então, se eu continuar utilizando touros melhoradores, há referência ao índice da BCZ. Mas também, Sr. José, vai uma dica, procure o nosso escritório de espectro regionais da BCZ, o nosso técnico de campo, porque você precisa conhecer as fêmeas. Nós estamos aqui no manejo da Aquaro Sul, e aqui ao fundo, a vacada, mãe dessa bezerrada, que participa dentro do PMGZ, PMGZ corte da BCZ. Então, aqui é um exemplo de que, além de conhecer os touros, é imprescindível conhecer as fêmeas, conhecer a vacada, porque 50% da genética dessa bezerrada aqui, vem da fêmea. Então, Sr. José, continue utilizando o índice da BCZ para a escolha dos seus touros, mas também vamos juntos conhecer o seu rebanho na totalidade, conhecer as suas fêmeas. Obrigado pela questão, muito oportuna, porque além da importância de usar um touro PO melhorador, é também conhecer as suas fêmeas do seu rebanho. Um grande abraço a todos do programa Giro do Boi dessa semana. Muito bem lembrado pelo meu amigo Ricardo Abreu, estamos em plena estação de monta. O touro, pessoal, o macho, ele vai lá, ele cobre a fêmea e pica a mula. Ele enxerta a fêmea e pica a mula. Quem fica nove meses gestando, é ela. E quem fica mais oito, nove, dez meses amamentando, é ela, depois de parir. Então, cuide mais da sua fêmea, da sua vaca. Estamos, como eu disse, em plena estação de monta. Olhe melhor para ela, não só para o touro. O touro vai lá, enxerta e vai embora. Vai embora satisfeito da vida. Agora, a vaca não. É ela que carrega no ventre o filho dele. É ela que vai parir, muitas vezes, com dificuldades. Tem que, precisa da ajuda de um peão para poder tirar o bezerro dela. e fica mais oito, nove, dez meses amamentando, cuidando do bezerro. E muitas vezes, o peão vai lá e não tem nenhum coxo de qualidade, uma comida extra para essas fêmeas desmamarem bem seus bezerros e estarem prontas para a estação de monta seguinte. Preste atenção nas suas vacas, no seu plantel de matrizes. está?